Olá, meus alunos, tudo bem? Bom, eu espero que tenham aí aprendido e entendido as questões que a gente já fez. Agora a gente vai dar continuidade, então pega lá o material e vamos começar. Nossa questão de hoje vai ser sobre o lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Continuando, ok? Livro 2, página 14, questão 2. Em uma tacada, a bola de golfe faz uma trajetória entre pontos A e B, ambos no solo e distantes, 240 metros um do outro. Mantendo a componente horizontal da velocidade em 40 metros por segundo, se soprasse um vento horizontal de velocidade 5 metros por segundo, seria possível estimar que a bola atingiria o solo em um ponto cuja distância ao ponto B em metros vale? Então vamos lá para essa questão? Bom, eu tenho aí o alcance da questão, correto? A gente tem aqui o esqueminha, então o rapaz vai aí dar o lance, né, na bolinha de golfe e aí ela vai alcançar de um ponto A a um ponto B, vai ter uma certa distância que a gente chama de alcance. Conforme o material que eu passei para vocês, vocês com certeza já estão por dentro desse assunto. Então eu tenho aí um movimento na horizontal, então a gente vai trabalhar esse movimento. Eu vou descobrir o seguinte, meus queridos, vamos voltar lá nos slides para ver as informações, eu tenho aqui o alcance, né, eu já sei que o meu alcance, 240 metros e a velocidade dela, componente da horizontal dela, 40 metros por segundo. E se soprasse um vento com uma velocidade de 5, então eu vou colocar aqui a velocidade do vento, tá? 5 metros por segundo. Então vamos lá? Primeiro descobrir aí, né, quanto tempo a bolinha vai alcançar o ponto B. Vamos lá? Então, posição inicial mais velocidade na horizontal em relação ao tempo. Posição aqui de alcance, o final dela, 240, o inicial zero, né, porque ela tá, o rapaz ainda vai fazer o lançamento. Mais a velocidade, opa, já temos essa velocidade na horizontal, 40, e aí eu vou descobrir o tempo, correto? Então eu vou ter aí 40 T, 240. Cortando aqui já para a gente ganhar tempo, então eu tenho 24 dividido por 4, eu vou ter aí 6 segundos. Então em 6 segundos ela vai tocar no ponto B. Mas agora detalhe, imagina aí que a gente tem um vento com uma velocidade de 5, só que aí eu vou ter duas situações, ok? O vento a favor da trajetória da bolinha e eu posso ter um vento contra, né? A gente não sabe, dependendo do dia, dependendo de onde você esteja, aí a gente pode ter um vento a favor ou contra a bolinha. Então vamos lá, vamos colocar aqui primeiro se o vento for a favor. Então o que que eu vou ter aí, gente, se o vento for a favor, ok? Não a favor, né? A favor aí da trajetória. O que que a gente vai ter? Vamos lá. Velocidade do vento eu já tenho, eu tenho aí o tempo em que ela vai levar para chegar no outro ponto, correto? E eu vou descobrir aí essa distância. Então velocidade, variação do espaço sobre o tempo, correto? Vamos lá. Então a velocidade, a variação do espaço aí vai ser a velocidade vezes o intervalo de tempo. Só que eu tenho que considerar o seguinte, se o vento for a favor, né? Velocidade do vento a favor da velocidade da bolinha, então a gente vai ter aí uma um somatório dessa velocidade. Então eu vou ter o seguinte, a bolinha foi lançada com uma velocidade de 40 e o vento a favor 5. Então vamos descobrir esse tempo aí. Opa, a gente já pode substituir o tempo aqui, né? Desculpa, a gente vai ver aí o quanto ele vai percorrer na distância. O tempo a gente já tem que é 6. Então eu vou ter o seguinte, essa distância distância aí, se o vento for a favor da bolinha, 45 vezes 6. 45 vezes 6, a gente vai ter quanto? 270. Então vamos fazer a análise. 270 se o vento for a favor, só que a bolinha alcançou 240, correto? Então vamos fazer aí uma subtração. Então a gente vai ter aí uma distância de 270 menos 240, então eu vou ter aí 30 metros, correto? Então a gente já marcaria a letra B, professora? Sim, mas a gente tem uma outra possibilidade, né? Isso aqui vento a favor. E se o vento for contra, né? Contra a trajetória? Então eu tenho o vento contra aí. Vamos lá, já vamos usar aqui a nossa equação. Então quanto que vai ser percorrido aí? Velocidade em função vezes o tempo. Então vamos ver. Agora o vento vai ser contra. Então eu tenho a velocidade da bolinha menos a velocidade do vento. Então eu vou ter 40 menos 5, vezes o tempo que ela levou para alcançar o ponto B. Então vamos ver aí quanto vai ser. 40 menos 5, a gente vai ter quanto? 35. 35 vezes 6, teremos... Temos 210 metros. Opa! Ela alcançou 240, né? Aí eu tenho aqui 210. Qual é a diferença aqui, meus amores? Vamos ver. 240 menos 210. Então eu também tenho 30. Só que aqui, ó, vamos fazer a análise, né? A gente já sabe que ele vai aí se encontrar em 30 metros. Só que nesse caso, ou pode ser 30 metros após, ou pode ser 30 metros antes. Tudo bem? Eu espero que tenham entendido e até a próxima questão.